Boa noite a todos, eu sou o Major Rafael, subcomandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Tubarão e hoje nós finalizamos o quinto dia de buscas pelo masculino desaparecido nos moles da Barra em Laguna depois do naufrágio da embarcação na última sexta-feira. Então durante todo o dia de hoje as buscas foram realizadas com embarcação do Corpo de Bombeiros Militar, jet skis e apoio das aeronaves Sarasul e também da Marinha do Brasil fazendo buscas pela costa. Toda a equipe de guarda-vidas esteve empenhada na visualização do mar e das praias na região do 8º Batalhão, principalmente nos municípios de Laguna e Jaguaruna e infelizmente até este momento o masculino ainda não foi localizado. Amanhã pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, as buscas reiniciam com toda a equipe de militares, guarda-vidas civis, guarda-vidas militares, equipamentos à disposição, embarcação resgate 03, motos aquáticas dos municípios de Laguna, Imbituba e Jaguaruna e também com o apoio das aeronaves e da Marinha do Brasil. As buscas continuarão amanhã durante todo o dia até a localização deste masculino que encontra-se desaparecido.